Primeiro eu botei a quirera ou canjiquinha de molho, sabe? São duas colheres. Aí eu boto um pouco d'água e deixo de molho. Eu vou deixar de molho uma hora, mais ou menos. Mas você pode deixar de um dia pro outro. Uma coisa que é importante, não há necessidade de temperar isso aqui de um dia pro outro, tá? Você pode temperar na hora. E agora eu botei a panela aqui pra esquentar. Não pode ser panela com antiadereite, tá? Tem que ser as panelas dessa aqui ou de ferro é melhor ainda. Eu deixo um pouquinho quente e agora eu vou botar um pouquinho de azeite. Eu vou fritar as costelinhas, tá? Pra ser bem frita. A outra coisa que é interessante é antes de deixar uma hora, antes de fritar, tirar da geladeira. Ó, aqui as costelinhas estão fritando, tá? Vou deixar ela ficar bem douradinha de um lado pra poder virar de outro, tá? Tem que ser bem fritinha, não é só selada não, tá? E eu botei um pouquinho e depois eu vou botar o restante, tá? Pra ela não cozinhar. Pra ela fritar. Agora ela já tá bem fritinha, tá? E é nesse ponto aqui que eu tiro. Agora tá acabando de fritar a segunda parte das costelinhas. Eu boto 70 gramas de bacon. Pra fritar junto. Vocês estão vendo porque que não pode ser a panela antiadereite? Tem que ser essa aqui, ó. Porque ela cria essa crostinha aqui, ó. A panela antiadereite não cria. Isso é que dá o gostinho na... Isso preparo. Nesse ponto aqui eu já posso tirar tudo, tá? Pra colocar as cebolas. Ó, sobrou essa gordurinha aqui. Eu vou colocar as cebolas. São duas cebolas médias ou uma grande. Esse preparo que eu tô fazendo aqui é pra duas pessoas, tá? Mas a gente vai comer em três. Uma coisa que é muito importante é... Na hora que eu colocar a cebola, eu dando uma apertadinha assim, ó. Pra tirar aquela crostinha. Que aquilo é que dá sabor, tá? Nesse ponto da cebolinha, eu boto o alho. Deixa eu só dar uma perfumadinha, tá? Quando eu sentir o cheirinho do alho, é porque já pode botar os outros temperos. Aqui eu acrescentei duas a três colheres de colorau pra dar uma corzinha. Uma colher... A colher é de chá, tá? Uma colher de páprica defumada. Isso aqui é muito importante. Pá, sujei tudo ali. E um pouquinho de cominho em pó. Isso aqui é pra quem gosta, tá? Ah, também vou botar duas folhas de louro. Agora é só esperar dar uma corzinha. Agora já tá tudo bem fritinho. Eu vou botando as carnes de volta, tá? Mas antes de eu botar... Olha a cor disso aqui. Olha que coisa linda. Mais ou menos um litro de água fervente. Bom, aqui eu também coloquei umas duas colheres de cebolinha verde. Um pouquinho de alecrim. Um pouquinho de tomilho. Depois da descrição, a receita completa tá aqui embaixo ou vai estar no site, tá? Mas eu reservei um pouco de cebolinha pro final, tá? Pra meia xícara de cebolinha. A maior parte é pro final. Agora a água já tá fervendo. Eu vou colocando aqui nela. Aqui o peixinho deixado de molho, uma hora mais ou menos. E agora eu vou mexendo de vez em quando. Se precisar acrescentar mais água, depois eu acrescento. Bom, essa aqui é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Parece que tá ficando bom, tá? Eu comi esses dias, quando a gente foi visitar os produtores rurais que trazem os orgânicos pra nós. Opa, eu sempre fazendo cacaquinha, né? Eu botei várias vezes água, tá gente? Ele tem que ficar assim, ó. Num ponto de... ponto de mingau, tá? Cozinha mais ou menos uns... Eu tô cozinhando aqui já faz uns 40 minutos. Eu acho que só mais uns 5 minutos tá bom. Porque ele também não fica igual a farinha de milho. Não é molengo, ele fica meio al dente, assim, os grãozinhos aqui, ó. Agora pra finalizar, eu tô botando o temperinho verde. Desliguei o fogo. E tá pronto, que a visita tá chegando.